Eu quero dizer que o povo não fez isso. Eu quero dizer, que o povo não fez isso. Eu quero dizer, é que o povo não fez isso, a gente tem que ver, que a gente tem que falar, mas o povo não fez isso. Essa lua está no mundo. Isso aqui não é bom. Não tem que ver isso em uma vida. É bom. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí O meu pai, a pessoa que começou três a ferro-luxa ter mais um milagrezo. Quando a fazeter um milagrezo, ele foi vim para os milagreos. Eu não recebi que você não faça. Você não recebe que eu eu queria saber, então pessoal, você não quer nada disso. Mas nós se livríamos de um milagre, ao mesmo tempo, O que é isso? E aí Você é uma luta ali? É uma luta ali? A luta ali para o povo A luta ali para o povo Para o povo A gente aqui E ela se vê Ela vai lá E ela vai lá Ela vai lá E ela vai lá Ela vai lá Ela vai lá Um, o que é o que vai dizer? Não, não. Eu não tenho se reivindicar. Eu não tenho se reivindicar. A gente tem que usar a licença. A gente tem que usar a licença de irmãos e diabetes. Você não tem que levar em um barco, mas ele não se livrar en casa. A gente vai pegar em um barco que ela sofre o youtube. Então, a gente tem que pagar em um barco como um barco de rio. . . . . . Não é brilha, por que jares! Não é brilha assim, mas brilha assim! Que a gente se torna para o joi casa desde o seu presente! Quando a gente cuma aqui atrás, a gente não faz isso agora, se você quer que a gente tenha que fazer? A gente não faz isso agora, é isso mesmo! É isso mesmo para falar! Não sabe? É só o meu. Está vendo? Mas você younger elaрасcar sol 소ira... Só o quê? Há vontade de fazer a minha mãe do seu. Há dias e aqueles amigos vóssатов estão aqui! Não, não! Isso, não vai ser 후íudo! T Formarem, v idê demais! Não vai ser mais delicious! Eles não vão ter mentionedes, vão me ter conhecido! O que é isso? e não se preocupe. Como eu falei, eu estou aqui com um monte de monstros. Os homens saem com o lugar de assessorização, a uma chorarita yer de um lugar que 가 Vergara. Onde ele fala, é muito bom. Nós nos ouvimos. Nós nos ouvimos. Nós nos ouvimos. Nós nos ouvimos. Nós somos de coração. Eu vou falar. O que é que é que é isso? Você sabe que é isso? Sim, ele tem States prayer, ele .... Por isso aquilo quando antes dá alguns上bros? Eu já tenho alguns dias agora, eu sempre cheio na casa Primeiro vocêogue nos esforços bom no momento ? Sim O feminismo говорит Quando ela Rad Square été chegando por dia Eu mandei o menos que elava Aqui outra coisa Quando ela flui o primitivo né cunha zikora Kujanga wa shekuzu kua hiri zimu Hanwaku ,uze kuweri zimu kala nubusangu Hezi hava nyni vite Unum murjebu giishoroz Wazi huta Tagu, yare wa kujama Tala nubreta comessa Na huru honga bonavanti Nomutulu zwarupa chiriwevino birai Ana duso wana lu kima Nukayaa iso wanuri we Nde taka na wagokurubu Yamaze kuhuranijihombu Gustagashimima Nakonaamu no watakari Obrigado por assistir. O que é isso? O que é o senhor? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL